Fala pessoal, sou o Terrível no vídeo de hoje, Salsicha no Mortal 11 Kano, exclusivo cangaceiro para o Brasil. Ainda teremos Resident Evil 3 Remake, Resident Evil 8 pode estar em produção e o lançamento da DLC que está em breve para o Resident Evil 2 Ghost Survivor. Vem comigo no vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Todos os acessórios, games, pré-venda e muito mais para você que é gamer e curte o nosso universo, beleza galera? Bom pessoal, essa semana nós tivemos grandes anúncios no universo gamer aí. O primeiro deles foi muito interessante porque saiu aqui essa imagem que vocês vão ver pipocando na tela. Dá uma olhada aqui, Salsicha irado apareceu aí. Uma brincadeira que surgiu na internet por um dos produtores aí do Mortal Kombat, o Ed Boon. E o que que acontece? Isso foi só uma brincadeira, mas revirou para um lado que pode se transformar em algo muito sério. Porque aconteceu uma petição, onde milhares de gamers começaram a falar aí sobre votar, né? Que queriam ver o Salsicha realmente no universo Mortal Kombat e foi muito top essa notícia também. E logo em seguida aconteceu algo muito interessante que foi mais uma vez o surgimento do nosso querido Ed Boon para anunciar que nós teremos aqui no Brasil uma versão exclusiva do Keno como cangaceiro. Olha só que legal pessoal, curti demais essa skin. Essa skin ela só estará disponível aqui para os jogadores BR e eu acho isso muito legal. Significa que o Ed Boon e tanto a produtora, elas olharam com outros olhos aqui para o nosso país, para o nosso público. A história do cangaço ela está enraizada na nossa cultura e eu achei show de bola demais da conta. Então essas duas notícias pipocaram no Mortal Kombat para vocês. E aí aconteceu outra notícia que impactou aí bastante o mundo dos games, que foi o surgimento desta arte Resident Evil 8 e eu achei espetacular. e eu vou ler a notícia aqui para vocês, tá bom? Para quem quiser procurar, está no galaxianerd.com, todos os créditos ao pessoal aqui, tá certo? Então a notícia diz o seguinte, após o sucesso esperado do Resident Evil 2 Remake, muitos se perguntaram sobre o futuro da franquia Resident Evil 8 e também sobre o remake de outros, como estão, como tão aclamado pelos fãs Resident Evil 3 Nemesis. Bom, segundo o site TwisterVox, a Capcom já tem a ideia de como será o Resident Evil 8 e não será como o 7, onde tínhamos a câmera em primeira pessoa, que gerou muitas reclamações de alguns jogadores, inclusive a minha também. A continuação da franquia irá trazer novamente a experiência da terceira pessoa, com uma história que se passa em uma ilha abandonada, onde temos um laboratório da Umbrella. Nessa trama, o jogador estará cercado de mistérios sobre a criação de Evelyn e também outras armas biológicas. Um ponto que é destacado é que as alucinações serão um papel fundamental no processo da trama, ao ponto de fazer pensar se é real ou não o que está acontecendo no game. Olha que loucura, gente! E por último, essa notícia que vazou fala sobre a data de lançamento do título. A Capcom planeja lançar Resident Evil 8 somente após o lançamento do remake de Resident Evil 3 Nemesis. É isso mesmo que vocês ouviram aqui comigo, cara. Já havia vazado que nós estávamos em produção, muito provavelmente já avançado, o remake do Resident Evil 3 Nemesis. Cara, imagina só a gente jogando nessa qualidade que nós estamos jogando 2, jogar o Resident Evil 3. E agora nós temos o vazamento aí de que já está em produção Resident Evil 8. Show de bola! E nós temos também aí, só para avisar vocês, no próximo dia 15 de fevereiro, o lançamento dessa DLC, The Ghost Survivors. Segundo os vazamentos, vazamento não já é confirmado, inclusive aí pela Capcom, que o módulo vai trazer 3 personagens que não escaparam de Recon City nessas DLCs, que são o dono da loja de armas, a filha do prefeito e o soldado. Então, o jogo vai ser lançado dia 15 nessa DLC e vai ser gratuito. Olha só, galera, vai ser gratuito. Já está, inclusive, no Twitter lá do Resident Evil. O módulo conta histórias de personagens secundários que não conseguiram escapar de Recon City durante o ataque de infectados pelo T-Virus. Conforme revelado, são 3 personagens. O dono da loja de armas, a filha do prefeito e o soldado. Além disso, a atualização trará 3 histórias diferentes para os personagens. Ou seja, nós vamos jogar 3 campanhas, uma para cada personagem. A campanha chama No Time to Mourn, que é o dono da loja de armas, o Robert Kendall, a Runaway, que é a filha do prefeito, a Catherine, prefeito de Recon City, e por fim, Forgotten Soldier, que conta a história de um dos soldados esquadrão do Rank. Então, vai estar disponível para PC, Playstation 4 e Xbox One. Essa atualização, vamos aguardar aí. Beleza, galera? Mais uma vez, um salve para todo mundo da Fórum Games. E se você quiser comprar os seus jogos, os seus videogames e acessórios, é só acessar fórumgamesrp.com.br. Beleza, galera? Muito obrigado para todo mundo que assistiu. Eu sou terrível. Fiquem ligados aí, mais vídeos durante a semana. Valeu, pessoal. Se inscrevam, deixem um like. Fui!